Olha o que esse empresário brasileiro acabou de falar sobre inteligência emocional. Vamos aqui ouvir o que ele acabou de dizer. Vamos lá, diz aí nosso mano. Quebrei, quebrei financeiramente. Agora estou morando aqui. No ano passado, eu fiz meio milhão. E agora olha como eu estou. E eu vou te falar um pouco sobre inteligência emocional. Olha aqui, não vou nem te falar a quantidade barata que tem nesse lugar. Eu que estava morando em uma casa com piscina. Agora eu tenho dois ambientes. Porque eu quebrei financeiramente. Quer saber algo de inteligência emocional? Não tem nada a ver com emocional. Inteligência emocional é 100% racional. Você precisa ser racional. Para você ter inteligência emocional. Olha que loucura. Que é a máxima da inteligência emocional? Hum. Que se foda as suas emoções. Que se foda o que você sente. Que se foda o que você quer. Você precisa ser racional. Dessa merda, esse cabelo. Eu estava rico, agora eu estou pobre. E quer saber por quê? Isso e isso. Não pode misturar. Não pode misturar. Pegou ou não pegou? Se você não pegou, provavelmente, você vai estar no mesmo caminho que eu. Não importa quanto dinheiro tu faz, olha essa porta. Nem um milhão eu fiz ano passado. Olha essa porta. Se você não pegou, que o emocional não pode se misturar com isso aqui, é questão de termos para tu falir também. Você presteu atenção no que ele disse? Se você não presteu atenção, recua esse vídeo, assista mais uma vez e me diga o que é que você entendeu aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.